Eai firmeza champs. Espero que sim, sentiram saudades da série mais bosta de todos os tempos do Minecraft. Então vamos para a vinheta. Eai champs firmeza. Antes de continuar indo atrás do hot dog e quero responder a 3 comentários, então vamos lá. Quero mandar um salve para Fernanda Caldas. Tamo juntos champs. Obrigado pelo carinho. Que bom que são seus jogos preferidos. Mas vou jogar o que eu quiser champs. Mas relaxa a vida tem de essas coisas. Porque não gosta de usar criativo. Também não. Mas se eu quiser usar eu uso a série minha. Então fica em paz champs. Obrigado pelo comentário. Agora vamos continuar a busca pelo hot dog. Se não desistirei do hot dog. E será nesse vídeo que iremos encontrar ele. Estou sentindo nas minhas entranhas. Precisamos de um cãozinho porque o cãozinho é o melhor amigo do homem. E do tio narrador. Passei dias e dias procurando por hot dog. E ainda não encontrei. Estou perdendo as esperanças. Será que algum dia irei encontrá-lo. E se eu encontrar o hot dog? Serei o ser mais feliz desse mundo. Depois vou querer um gato. E virar o tio dos gatos com 100 gatos. Isso será a série do tio dos gatos. E vocês gostam de gatos? Os felinos são muito bonitinhos e fofinhos. Quero ter um gatinho. E vou chamar ele de Kit Kat. Mas já cansei de falar de gatinhos. Tenho que focar no meu sonho que é o hot dog. Eu irei te encontrar mesmo. Que seja a última coisa que eu faça. Hoje não estou muito para zoeira. Estou tenso. Já foram mais de um episódio para achar o hot dog. E não encontrei ainda a hashtag triste. Foda-se, 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 foda-se. E como de costume. O que não pode faltar as minhas famosas piadas. Quando os americanos comeram carne pela primeira vez. Quando chegou o Cristóvão com o lombo. As pessoas sempre falam que é meus fãs. E eu fico tipo como kkkkkk. Me desculpe. Me excedem. Mas fazer o que eu eu eu. E também os que dizem a famosa frase. O server está online. Meu Deus. Mas está chegando quase a hora. Estou sentindo que o hot dog está por perto me esperando. Então com muita coragem no coração. Vamos continuar nossa busca implacável. Hot dog aonde está você filha puta. Estou cansado de ficar procurando e procurando. Minhas pernas já está doendo. Espero que valha a pena isso. Esse cãozinho vai ter que ir buscar o jornal pra mim. Eu acho que é mais fácil eu achar o periquito sauro rex do que o hot dog. Meu Deus. Não poderia ser mais fácil achar esse porra. Uma hora depois. Continuo procurando esse cachorrinho filho da puta. Aqui ódio. Mas eu não acho. Jesus esse cachorro existe no Minecraft. Ou é uma ilusão criada pela minha cabeça. Não sei mas já estou ficando muito irritado com isso inferno. Caralho mal que é brabo. Porra. Agora galera. Vou dar uma acelerada no vídeo e já já volto chumps. Galera tive um problema na edição. E tive que cortar uma parte do vídeo. Pois o jogo estava travado o e o e o e mas acontece. Vou continuar acelerando o e o e. Meu Deus não acredito nisso. Eu achei. Volta aqui cachorrinho filho da puta. Vem com o papai. Vem logo. Vem a ter um lar hot dog. Morar com o tio narrador. Estarei sempre ao seu lado. Se vocês gostaram do vídeo deixem o like e se inscrevam. Agora galerinha. Fiquem com uma musiquinha enquanto eu pego o meu doguinho e curto ele. Falou até o próximo vídeo. Fiquem com uma musiquinha. Fiquem com uma aventura estelar. Uma nuvem. A mente bateia. Colora minha vida. Com tudo que imagino. Vou voar bem alto. Vamos botar as nossas mãos. Nos tornamos poderosas. Porque juntos somos invencíveis. Wings. Amidade com a loma. Companheiras pra valer. Vem assim juntar. Nós vamos. Quando isso foi Wings. Fantásticas Wings. Elas podem voar. O raio mais poderoso. Vem a marca das Wings. O clube das Wings. Isso. Eu preciso estar aqui. Sei que você vai querer ser uma de nós. Wings. Quando damos nossas mãos. Nos tornamos poderosas. Porque juntos somos invencíveis. Wings. É tão bom poder sorrir. E o mundo iluminar. Vem assim juntar a nós. Sei que você vai querer ser uma de nós Quando o nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura estelar No mundo vem a mente bateia Colora minha vida com tudo que imagino Vou voar